E aí gente, sejam todos bem-vindos, o programa Guest está no ar, sabadão aqui na TV Tarobá. Você já sabe, né? Você é meu convidado especial para acompanhar a cobertura dos melhores eventos de Londrina, do Brasil, do mundo todo, a gente está fazendo cobertura. Se o evento promete, é claro que eu, Gustavo Godói e toda a nossa equipe do Guest vai marcar presença e vai mostrar sábado de manhã aqui na TV Tarobá. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está comigo pela TV e também pelas nossas redes sociais, nas nossas transmissões simultâneas, Facebook, portal Tarobá News e também pelo nosso Instagram. Falando em Instagram, já corre lá me seguir. Se você não segue ainda, arroba Gustavo Godói durante toda a semana, eu posto vários conteúdos, os spoilers, tudo o que vai acontecer sabadão no Guest, você confere em primeira mão lá. E claro, as melhores matérias a gente posta lá para vocês conferirem também. E olha só, a gente começa o programa de hoje, nesse clima gostoso, esse calorzão aqui em Londrina, com muita música boa, com o Projeto Coffee. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigado Godói, bom dia, bom dia a todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesse programa incrível. Ó, incrível, na verdade, são vocês, porque na verdade, Bruno, tem uma homenagem para vocês também, aí que vocês não estão sabendo, porque quando vocês estão aqui é porque vem coisa boa, viu? Graças a Deus, mais uma vez, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre que a gente vem aqui tem uma notícia boa, né? Espero que essa seja também. Ó, a gente vai começar o programa de hoje com vocês, porque... Falar um pouquinho do projeto novamente, as novidades. Eu sei que vocês estão sempre atualizando, né? Sempre atualizados, tudo que está tocando por aí, vocês estão também animando as festas, com certeza, né? Pelo Brasil todo. Graças a Deus, ó, estamos em uma crescente aí. E traz muita sorte o programa, porque quando a gente vem, logo após o programa, a gente, ó, decola mais um pouquinho, graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço. E a gente também trouxe bastante novidade aí, não é, Bruno? Conta pra mim as novidades, Bruno. Hoje, a gente vai contar pra vocês daqui a pouquinho, na verdade, vai colocar pra vocês ouvirem um remix oficial com uma dupla aqui de Londrina, muito famosa, hein? Coisa boa, então. Ó, vou começar o programa, então, com algo bom pra vocês também, porque vocês estão animando aqui o nosso finalzinho da manhã, daqui a pouquinho almoço. Hoje, sabadão, combina demais com música boa. A gente sempre traz, é, profissionais de destaques da nossa cidade. Vocês que conseguiram um tempinho da agenda pra estar aqui com a gente, eu sei que vocês viajam o Brasil todo. Vamos mostrar? Produção, pega lá pra gente. Vou dar uma homenagem pra vocês aí, viu? Porque vocês estão bombando demais e a gente quer entregar com muito carinho pra vocês. Ó, aliás, a produção sou eu mesmo. Olha isso, meninos. Gente, olha esse marco. Isso aqui, 120... Não, o que 120? Não, calma. Gente, é muito mais do que eu tava pensando. 12 milhões de streams no Spotify. Ó, pra vocês, isso aqui. Parabéns, hein? Que orgulho, cara. Chega a arrepiar, hein? Da outra vez que a gente veio, a gente recebeu a placa de um milhão de streams de uma track nossa, Dancing. E hoje, 12 milhões no Spotify. Gente, 12 milhões é muita coisa, né? Então, assim, imagina como as músicas de vocês estão chegando pra tanta gente. Tá vendo como o programa deu sorte? De um, um tempinho depois já subiu pra 12. Não é só o programa, não. Os meninos são talentosos demais. Mas é gratificante pra gente. Como a gente já falou nos outros programas, eu não imaginava nem 100 mil. Quem dirá, marca aí de 12 milhões agora. É eu, a hora que eu fui pegar a placa. Vocês viram que eu confundi os números aí. É muito milhão. Mas, seguinte, ganharam a plaquinha aqui. Que bom, coisa boa. Mas vamos animar o pessoal de casa, então, com um trechinho. Sábado ou aqui na nossa TV Tarobá. E você fica comigo, porque hoje ainda tem dicas da Josiane Brandão. Ela que sabe tudo de moda, vai trazer tendências pra vocês. Tem o nosso bate-papo na Nica com a Daiane Camilo. Que é referência na ginástica ritmo e na ginástica artística. Ela vai contar toda a trajetória profissional dela. E tem muito mais no programa ainda hoje, tá? Fica comigo, vamos de música? Bora de música, projeto Coffee aqui no Guest. Você é a cela que soltava no cavalo. Você é a cela que soltava no meu passo. Você é a cela que soltava na minha bota. Coisa boa demais. Muita música boa e, claro, sabadão, né, meu amigo Jun? Opa, com certeza. Dia de tomar bons drinks. E você vai preparar pro pessoal de casa que tá acompanhando o Guest hoje, nesse sabadão, nesse sábado calor demais aqui em Londrina, na nossa região. Um drink totalmente propício pra essa estação, né? Seja bem-vindo. Com certeza, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando pra vocês. Vamos fazer um drink clássico aí de verão, né? Uma criação da casa aqui que garanto que as pessoas vão amar em casa, fazer em casa também. Qual que é o drink? O drink chama Rosário Island. Ele é uma homenagem a uma ilha paradisia que tem no Caribe mesmo. Vamos lá? Bora, com você. Vamos lá. Esse drink, ele vai três partes iguais aqui de gin, suco de abacaxi e o bacardi que é rum. Rum é uma bebida muito característica do Caribe aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou adicionar bastante gelo, porque tem que estar bem refrescante, tá? Eu vou começar com 30ml de gin, eu vou colocar a mesma parte de rum, a mesma parte de suco de abacaxi, que é uma fruta muito utilizada no Caribe também. Na composição desse drink, ele vai 15ml de suco de limão e também 15ml de infusão de mirtilo. Vou colocar um pouco de açúcar para adoçar, que drink de verão tem que ter um açúcar, né? E um dash de um bitter que chama Angostura, que ele é muito famoso. Depois de colocar todos os ingredientes, vamos misturar para ficar bem gelado. E o legal de tudo, essa apresentação é incrível, né, João? Eu sei que a mulherada deve amar, né? Adoro, bastante. É um dos drinks mais vendidos aqui da casa. E toda temática, tudo voltado aí para quem aprecia um bom drink refrescante. Agora, bora brindar. João, realmente, bem refrescante. Combina muito com o nosso clima aqui. Com certeza, uma boa dica para esse sabadão. E aí, gente? Olha só, hoje eu quero apresentar para vocês a Alphaparf Alta Moda. Essa marca maravilhosa que trabalha com tecnologia profissional italiana, com formulação totalmente vegana e possui nove linhas para todos os tipos de cabelo. Essa linha aqui é a linha BB Cream. Uma linha que traz dez benefícios em um. E é para todos os tipos de cabelos. Deixe o seu cabelo 100% mais macio e traz 80% de melhora na hidratação. Alphaparf Alta Moda, viva a sua essência! Alphaparf Alta Moda, viva a sua essência! Alphaparf Alta Moda, viva a sua essência!